Eu vou perguntar para o candidato Pablo Marçal, acha de fato que o povo, por uma hipotética falta de discernimento, deve ser bombardeado por idiotices, em vez de ouvir propostas consequentes sobre a cidade? O que a militância poderosa no jornalismo tem feito é produzir, ao invés de uma imprensa imparcial, é produzir esse nível de idiotice. Gente, qualquer coisa que os meus adversários aqui fazem, quando você, principalmente Josias, vai fazer seus comentários na UOL, você coloca que eles estão desenvolvendo uma estratégia. Quando eles me atacam, sem fundamento, quando eles me xingam, mudaram a estratégia. A acusação, quando eu falo, é calúnia ou difamação. Quando é a candidata querida, é insinuação. Então, vocês tratam as pessoas como se eles fossem idiotas. E como eu estou nas ruas, eu vejo as pessoas falando, você fala o que a gente pensa. Então, assim, eu queria ter um debate nobre. Eu acho bonito os nomes que eles colocam nos planos de governo. Nós somos dez candidatos aqui na cidade de São Paulo e só um. Vai ser nosso projeto que vai para frente, eu que sou o próximo prefeito, sou servo do povo, parei as minhas coisas para servir. É um prazer ouvir vocês aqui, consórcio comunista do Brasil, me chamar de bandido. Eu queria que o debate fosse de alto nível, mas vou discutir gestão com um bando de comunista que não entende nada disso? Eu vou discutir empregabilidade com gente que nunca trabalha. Eu vou discutir com gente que nunca trabalha.